Música O goleiro Ivan está praticamente recuperado da virose que o tirou do treino de terça-feira. Ele foi medicado e viaja com o grupo normalmente para enfrentar o Ibirama nesta quinta às 19h. Bem humorado como sempre, o goleiro atacou de repórter e com o microfone do Portal Joinville, entrevistou o seu companheiro Jair. Vai, pai. Estamos aqui com o goleiro Jair. Jair, depois de mais uma semana de trabalho aí, infelizmente os resultados não têm aparecido. Queria saber como está a preparação para esse jogo aí. A preparação é uma das melhores, né Ivan? Estou trabalhando firme aí com o professor Michel, com a sua ajuda de Jonathan e de Guilherme. A gente tem que se preparar cada dia, esperando as suas oportunidades, né? Então, o grupo está focado no jogo, sabendo da nossa responsabilidade, sabendo da importância desse jogo que é. Onde nós temos que conseguir esses três pontos. Para ser toda essa posição incômoda, né? Porque essa não é a posição verdadeiramente do Joinville. Então, nós temos que brigarmos ali pela terceira ou quarta colocação. Primeiramente, pensando na classificação. Para depois, sim, aí pensarmos pelo título. Então, Jair, falando um pouco da sua carreira. Você começou na banda Olodum. Ultimamente gravou... Ah, eu quero que eu reveia. Gravou um CD evangélico, que foi sucesso. Tendo algumas músicas aí tocadas. Aquela... Irmão Lázaro... Não, não tá acabado. Dá uma palhinha pro pessoal. Palhinha, cara. Você quer resenha comigo? Esse Lázaro Ramos plateado é complicado. Bicho, gole de resenha. É rimba na chulipa, meu irmão. É rimba na chulipa.